. 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 Nossa, que caralho, né? Isso é um aliada bem suscetível. Cê desceu e eu... Tô fazendo RP de pedreiro aqui, moleque. Tô rebocando nas paredes. Desci assim e... Não tem nada, tá de boa. E agora... dura, moleque. Tem alguém aqui. Caralho. Cara, o dia tá feio ou é mais um filme mesmo? O dia tá feio daí. Feio, entre aspas, né? Porque eu dou o tempo assim. Eu também. Eu de docks. Vé, tá um maior bafado lá fora, velho. Pegar água ali eu quase morri, mano. Caralho. Cê veio aqui no... Chegou o copo na hora, mano. Aqui na sala dos PC eu tô de casaco, filho. Mas lá fora... Regata... Não tem problema não. Vem, eu nunca não entendi. Isso que carioca chama de regata, velho. Chega em São Paulo de regata. Eu nunca usei regata na minha vida, velho. Que que é isso? Não. Tô brincando. Demora no seu, velho. Não existe isso, velho. Faz o... Já reforçaram o rato lá? Então, T. Peguei o Drank. Boa, atrapalha a vantagem. Não atrapalha a vantagem. Não atrapalha a vantagem. Atrapalha a vantagem. Rastreando inimigos. Inimigos ainda tem que localizar uma bomba. Tem reporço? Tem, 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 tem. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Tem. Tem, tem. Vai ter garagem? Eeeeee Pua Pua Os caras não Tem cozin aí Quem vai pegar o sapão lá? Quem vai pegar o sapão lá? Dock Eu peguei a Sofia Tá me errado Meu Deus caro Que azar velho Sofia tá com um de vida eu acho O máximo Que barulho Grande chave Tem um cara na escada Tem dois caras na escada Eles acharam uma bomba Você sabe o que fazer Cuidado depois Nossa mano Ele não tem que ser muito roubado Que barulho Ele sou a sapão Pega... 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 Eu troquei a porra da arma que eu coloquei lá no... A culpa foi minha, velho. O cara que eu chutei ali, matou três. Se eu tivesse pegado ele, a gente ganhava. Fez esquema, Greta? Fez esquema tudo isso? Uhum. Aumentou? Aumentou. Quanto? Cara, eu não sei quanto que aumentou, mas deu uma aumentadinha, porque não ficava escondido a peça, não. É só dar Ctrl-Alt-D ao gerenciador de tarefas, aí você clica com o botão direito no R6, aí eu não sei o que tem que fazer mais. Deixa eu ver. Precisamos encontrar a bomba. E para os detalhes? 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 Por que? Caraca, está pegando aqui tudo isso. Eu pensei, eu pensei que ele vai focar só no... Faltam 10 segundas. 5 segundos pra inserção Vai ter o vídeo aí em cima Tem, tem Ele tá lá no bar Você deve recuperar o desativador Ele tá bem Não dá pra ver não Ele não tá em cima não? Cozinha não tem ninguém não Eu vou ver em cima, peraí Aqui é o dronat Linha tá limpo, mas eu não olhei o açougue não Trigorífico Vou olhar em cima Não, não tem ninguém cozinha não Linha de cima tá limpo Vai É, em cima tá de volta Alguém dronou Dinheiro? Ah Tem pulse Tava na porta da esquerda Caralho, tô dando muita balinha Peraí, vou dronar Tá no pixel do bomb Tá aberto pra matar Ó, tem um bench no spot Ele tá pro termoel Ele tá colado no reforço O desativador não está mais sob sua guarda Vocês acharam a bomba O que? É na esquerda Bota um músico O lib, entrei Entrei, tá aqui Faz o plant A gente tá na caixa preta A caixa preta da capela A caixa preta da capela Faz o seguinte Desativador, pronto e ativado Ele é cara, velho Ele é cara Tô carregado Tá na capela Tá na capela Eu acho que ele correu Não, não Tá aí na porta aí Morro Aliados eliminaram Morro Que isso Cara, é mineirinho na minha veia Mano demais Minim Meu Deus do céu Mineirinho, velho Até que tu tá dando Gravel em mim Ai, caralho Tá curtindo mais esse Faveia ou é o Lipão? Aham Eu não sei que Mas eu tava jogando 60 não É na moral É bom também, velho Mas é melhor mais pra suporte É Alentão, tá ligado Sei lá Agora que você vai ficar mais agressivo Eu sou mais cravado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Sim É fácil É fácil Acabar de rato alguém, velho É fácil Eu acho Ah, velho Sem nem mira, sem nada Ai, jogou É boa mesmo assim Só mirar na barriga Sucesso Ai, eu tenho que botar no fogo 10 segundos e contando O piso foi reparecedor 5 segundos Áreas das bombas em segurança Já pode parar de se preocupar com as granadas Iniciando o jab Tem uma carona na frente Lança Lança, lança, lança Tem malas Tem malas Fica malas pra vocês Lindo ali Maturando aqui Caminho de rato Olha o sapãozinho aqui Começou Trou banheiro, hein O Z tem Ou ela Ferimento Feri um cara lá em cima Puta Do lado esquerdo Boa Eu feri um cara em cima Aí, dois Aí, dois Pega os dois Que? Colar o corredor Matei um, pelo menos Eu tinha revivido É, eu achei que ele tava caído Se eu não tivesse pinado na Ashe Eu tinha pego Caralho Eu só subiu na minha tela Eu perdi, mano Relaxa, tá ganho Resta um inimigo Bomba com um Defuso comigo Caiu, caiu Nossa O cara, o cara O cara tá do chão de vida E o cara pulando e smogando Não tapa o cara Com o cheiro da fumar The place Mas eu acho que pra ele Tá um Nossa, véi Ele caiu Igual um pedaço de bosta Caralho Ai, ai Senhor do céu Quando tiver vaga Deixa eu utilizar seu drone Pra localizar as bombas Oh, você tá aqui Eu tô aqui Eu tava só ouvindo Esperando uma chance de falar Sente Já volto É, então é assim Eu faço a declaração de amante Você fala já volto Ah, bata a risada aí É, bota a cara Ah, bota, bota Não fui eu que ri não, porra Não fui eu, não fui eu Só pra instigar Só pra instigar Pô, a risada da cancerígena é minha, porra Tão querendo roubar minha risada aí Qual foi? Ah, véi O cara tá mergulhando no drone, mano 10 segundos pra inserção Faltam 5 segundos Tem vários caras de cima É, o Bendy subiu Acabou de subir Jager desceu Vamos chamar, meu Bendy tá em cima Tá na porta do barco Calma Desceu, desceu, desceu Desceu Jager, 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 Jager Jager, 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 abri aqui Não dronei nem nada Só fui Em cima tem alguém? Uh, acho que o Bendy tinha subido Nossa, desceu Desceu, desceu Desceu, desceu Desceu Vou dronear pra conferir Caralho, como que pegou esse C4, velho? Bendy tá embaixo Olha esse drone aqui Qualquer coisa Botar uma câmera lá na garagem Tá com a garagem? Eles me viram aqui com a câmera, mas vou tentar Tem pulse, velho Nossa, uma IKzinha acedeu Eu esqueci, velho O desativador está seguro agora Pô, velho Eu pensei que ia ser em cima, velho Quase 30 de vida aí, velho Acabou? Acabou Jager tá crítico Preparando o drone de choque Jager, ele é na porta da capela lá Os caras tão agressivão mesmo Esse hardware eu trolei, velho Dois Dois matos, dois matos Nossa, dá pra correr E esse corredor aí, velho Deitou? Caralho, se eu não morrer, isso era mentira Cinquenta segundos Quem mudou de novo Beleza De direita, de direita Nossa Derrubou, hein Derrubou, eu sei Dois v um, caralho Reviveram O último inimigo Boa Meu amigo Meu amigo Salve de pão Nossa O cara é muito bom, velho O inimigo é da massa, mano É meu chips Favorito Quer esse monitor 60hz Meu rabo Essa merda É uma merda, mano É uma merda, mano É uma merda, mano